Meu caro Presidente, meus caros colegas, é sempre uma honra e é sempre um gosto para mim vir aqui a esta casa, onde também efetivamente passei algum tempo da minha vida, juntamente aliás com alguns colegas que eu vejo aqui, que fizeram parte desse Conselho e que foi com muito gosto que fizemos esta equipa, que deu o seu contributo, da mesma maneira que a atual está também a fazer. Eu vou aproveitar o facto de o Dr. Sérgio Castanheira ter saído para fazer uma reconvenção, neste caso aproveitando a revelia dele para ter já o processo a partir de ganho, visto que se foi embora, portanto não vai poder contrapor nada àquilo que eu vou dizer. E antes de entrar propriamente na matéria específica que sugeri, não posso deixar de fazer umas considerações de ordem geral relativamente àquilo que ouvi dos dois primeiros oradores. Eu estava a chegar para trás porque achei que estava a fazer eco, mas relativamente aos dois primeiros oradores e em particular ao Dr. Sérgio Castanheira, a que revela. Nós estamos a analisar, hoje temos estado a discutir, enfim, estamos aqui hoje a analisar uma proposta de lei, numa espécie de um filme revisitado periodicamente nos últimos 120 anos. A maior parte dos problemas que o arrendamento, do seu ponto de vista legal e jurídico, hoje coloca, não são verdadeiramente problemas do Instituto do contrato de arrendamento, são problemas da perversão que foi introduzida ao longo dos anos e muito concretamente ao longo do século XX no regime e que o tornou totalmente desadaptado da realidade. Isto porquê? Porque uma razão muito simples é que a maior parte das soluções previstas ao longo dos anos na lei do arrendamento, nas sucessivas leis do arrendamento, são soluções pensadas para situações normais de mercado e não para situações patológicas. E quando se criam situações de patologia que são introduzidas, situações, portanto, anómalas, que o legislador que criou as soluções gerais não previa e não criou essas soluções a pensar nisso. Evidentemente que desequilibra totalmente um regime que não está pensado para congelamentos, bloqueios, contratos com normativos que desequilibram o poder das partes em relação, ambas as partes em relação à vida do próprio contrato, e a evolução que vemos, talvez em 120 anos é uma coisa parecida, é uma alternância permanente de diplomas, de instrumentos legais que regulam o arrendamento e vão a pouco e pouco criando situações supostamente transitórias, mas com aquela transitoriedade tipicamente portuguesa, que como algumas obras que a gente vê por Lisboa que foram feitas transitoriamente e que estão com uma transitoriedade já de 50 anos, alguns viadutos, estão-me a lembrar daquela ali ao pé de Belém, que foi um dos transitórios feitos, salvo erro, na altura da Câmara do Engenheiro Ribeiro e Castro em Santos e Castro em 72, 73, e era só para esse ano, para resolver desse ano, depois ia ser feita outra obra e ela ali está. No caso da legislação do arrendamento, o que tivemos foi sucessivos pretextos, e alguns reconheço que, de um ponto de vista, válidos, porque decorrem de circunstancialismos totalmente anormais, como a Primeira Grande Guerra, ou a Segunda, de situações como já no final do século XIX, a última vez que o Estado faliu, ou esteve à pera disso, e em que foi necessário tomar as tais medidas excepcionais, as tais medidas que tinham caráter transitório, mas com o tempo se foram transformando em definitivas, e agora importaria pensar um pouco porquê. Não é, como no caso do viaduto, em que provavelmente não há dinheiro para fazer outro. Não, é porque não há, na sequência dessas normas excepcionais, não há depois, ou não houve depois políticos com a coragem necessária para voltar, para fazer cessar essas situações excepcionais, às quais as pessoas, em geral, ou a população, estavam já, de algum modo, encostadas, estavam acomodadas, e, portanto, era algo que, à partida, era considerado, e tem sido sempre considerado, como impopular. E nós sabemos como os nossos políticos, em geral, mais ou menos desde sempre, têm um terrível ódio a tudo o que possa tirar votos. E essa é uma das razões pela qual se fazem reformas, e, centrando-me nas últimas, fazem-se reformas na lei do arrendamento, um pouco de faz de conta. E a última, antes desta, é um bom exemplo disso, eu espero estar enganado ao afirmar que vamos ter aqui uma, pelo menos em alguns aspectos, com características semelhantes. Já a outra antes foi, e podemos falar também, mais para trás do RAU, da Lei 4685, tudo aquilo que visava, que visou, e que foi anunciado como sendo algo para desbloquear, para repor uma situação normal, depois das transitoriedades anómalas, foi sempre feito, e, se repararem, vão concluir facilmente que algo que é comum a estas leis que eu referia, desde 4685 para explicar o RAU, o NERAU, etc., é que há uma aparência inicial de uma grande revolução. Em todas elas, houve litros e litros de tinta e de tempo de antena na televisão que foram gastos com as tais discussões que há pouco, o Dr. Sérgio Castanheira dizia que gostava das críticas de um lado e do outro, e eu já lá vou essa parte da reconvenção. E que, e porquê? Porque criava-se, criou-se um pouco o espírito sempre, olhando para a proposta que o Governo apresentava, de que isto vai ser o fim, vamos ver, vai haver despejos em catadupa. Veja-se o exemplo, por exemplo, da Lei 4685, é um bom exemplo nesse aspecto, porque também foi uma lei que não entrou logo em vigor a parte da atualização, porque se teve à espera que a legislação complementar, suplementar, que veio a sair, salvo-o, um ano depois. Porquê? Porque não podia entrar em vigor enquanto não estivesse aprovado o regime dos subsídios. Porque isso podia gerar, não íamos começar a atualizar as rendas, ia dar atualizações brutais, ia ser praticamente o fim dos inquilinos que não podiam pagar. E, portanto, era preciso criar contrapesos, designadamente, o subsídio, sob o ponto de vista do princípio, acho eu absolutamente correto, como princípio, o subsídio do Estado a quem efetivamente não tem a capacidade para pagar. A nova renda brutalmente aumentada, como se supunha que ia acontecer, e houve quem disserse isto publicamente. Normalmente quem não estava no governo, já não sei quem era, mas quem não estava dizia sempre o contrário. E o que é que aconteceu? Aconteceu, como sabem, alguns com mais experiência de vida que aqui estão, que nessa época acompanharam já a realidade do arrendamento em Portugal. Aconteceu que nada aconteceu. O Estado que estimava gastar uns milhões largos de contos em subsídios não gastou, porque simplesmente quase ninguém pediu. As rendas também não aumentaram por aí além, os inquilinos aparentemente não tiveram nenhuma dificuldade em suportar esses aumentos. E, portanto, ficámos assim, com o Raul e com o Norral. O Norral é um bom exemplo também um pouco disto, porque também se anunciou o fim do mundo para os contratos antigos e para as pessoas que estavam a habitar. Enfim, ia ser uma situação terrível. E a aparência, para quem ler apressadamente o Norral, e acontece um pouco agora também com esta proposta, quem ler apressadamente, de facto, parece que vai ser um cataclismo em termos para os inquilinos dos contratos mais antigos. Mas é preciso ter em conta um truque que o legislador e os nossos legisladores nos vai habituando e que usa abundantemente no Norral, e agora também usa aqui um bocadinho, que é, consegue este efeito quase de ilusionismo em que as exceções às regras são de tal maneira, não quer dizer que sejam muitas, mas têm uma dimensão normalmente tão grande que esvaziam a regra. E, portanto, quando se diz assim, um bom exemplo do Norral que esta lei mantém é em relação à situação das microempresas. Quando se diz, bom, isto vai ser que as empresas todas pequenas e tal vão passar grandes dificuldades, bem, 84% ou coisa parecida das empresas portuguesas são destas. E, portanto, temos mais uma vez, coisa que é extremamente comum, vou estar amassá-los com as percentagens, mas tenho isso mais ou menos apontado, extremamente comum no regime do Norral, e aqui também surgem alguns casos, isto é, não me parece normal que os casos concretos a que se aplica uma exceção sejam em número maior do que aqueles a que se aplica a regra. E, no entanto, é o caso neste exemplo que eu dei e noutro. O problema que temos, ao contrário do que há pouco dizia o Dr. Sérgio Castanheira, eu realmente, eu se fizesse uma, ou se contribuísse para fazer um diploma destes, confesso que não ficava nada contente de ter críticas de todos os lados, ao contrário do que ele disse. E nem percebo muito bem a afirmação. Ou melhor, percebo, mas é preciso introduzir aqui uma pequena nuance interpretativa àquilo que ele disse. O que, na verdade, ele quis dizer foi as críticas de caráter corporativo. Quer dizer, as críticas que são feitas não por quem, eventualmente, está numa postura de olhar para a lei de um ponto de vista isente imparcial, tanto quanto isso é possível, a um jurista, e verificar quais são os defeitos que ela tem, quais são as dificuldades que vai haver, quer para um lado, quer para o outro, na aplicação prática. E essas críticas, eu faço algumas, e, aliás, farei bastantes questões nestes meses que seguirão, com certeza, desta discussão, que não têm nada a ver com o estar de um lado ou do outro. O resto, muitas das que eu faço, aparentemente, seriam identificadas, dentro desta dicotomia de que ele falou, seriam identificadas como de um determinado lado, porque a crítica que eu faço, sobretudo, é em relação à timidez da mudança em termos do fim das anomalias do regime vinculístico, mas eu não sou senhorio. Por acaso, até sou inquilino. Durante muito tempo, não era nenhuma coisa nem outra, mas há uns anos para cá sou inquilino. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é aquilo que nós achamos que está certo, ou que está errado. O que nós achamos perante o que é justo ou é injusto. E quando se diz que se procura um equilíbrio, e o equilíbrio existe porque há críticas de ambos os lados, eu tenho dificuldade em entender o que é que isso quer dizer. Porque, para mim, o equilíbrio numa solução legal, num contrato, o equilíbrio significa que o legislador protege de forma idêntica ambas as partes contratantes. E isto, em princípio, é verdade para qualquer contrato. Em princípio, e enfim, deve ser. O que não quer dizer que se identificar situações concretas, identificar em abstrato, naturalmente, situações, previsões em que possa haver uma fragilidade, uma posição mais fraca, sob o ponto de vista económico ou social, por parte de uma das partes contratantes, não crie amortecimentos na lei, não crie as tais exceções, as tais situações, em que pode aparentemente favorecer mais uma parte do que outra, isto é, proteger mais em certas circunstâncias, mas, para o fazer com legitimidade, de uma forma constitucionalmente correta e de uma forma isenta, não o pode fazer às cegas. Isto é, não pode assumir coisas falsas, como seja que o inclino é sempre o L mais fraco. Quantos de nós que aqui estamos não tivemos, e eu tive imensas vezes, e de certeza todos tiveram, ações nesta matéria, em que o senhor Rio, enfim, aparece com, é alguém que tem, a única coisa que tem é um prédio que lhe dá uns trocos de renda por ano, mais uma pensãozinha, e tem uns inquilinos que são os diretores de empresa, ou enfim, outra coisa qualquer, bem instalados na vida, independentemente depois do BRS, refletir mais ou menos isso. Mas, portanto, não é algo, não é uma assunção hoje que se possa fazer. E se se partir para uma solução legislativa, partindo de pressupostos, a partir de pressupostos, ou de assunções que não são inteiramente certas, como é o caso desta, os inquilinos são sempre pobres e os outros são sempre ricos, evidentemente que têm que sair soluções destruídas. Eu gostava ainda, dentro destas considerações gerais, de referir que nós temos um problema em Portugal, relativamente às reformas da legislação, isso é bem patente, tem sido bem patente no processo civil, mas não só, penso que mais ou menos em quase todas as áreas, em que, em vez de se identificar onde é que estão os estrangulamentos, onde é que está o problema, às vezes o problema prático, porque algo não funciona, não. Vai-se extinguir o sistema, criar outro sistema ao lado, concretizando. A propósito, foi dado à bocado o exemplo dos Tribunais de Competência Especializada. Eu percebo a sugestão, mas aí estou do lado aqui do Dr. Sérgio Castanheira, porque, vejam os exemplos que nós temos, ilustram bem aquilo que eu acabei de dizer. Os processos não andam na natureza comercial. Bom, tiram-se esses processos dos tribunais e cria-se um outro tribunal e pronto, está resolvido. Não, não está. Eles continuam a não andar, embora noutro sítio geográfico. As execuções, é um belíssimo exemplo de ilustrar isto. Há um problema com as execuções. E então, vivemos hoje num experimentalismo. Anda-se para trás, volta-se para a frente, depois isso não funcionou, faz-se outra, depois... Bom, e no arrendamento está a começar a acontecer uma coisa parecida. Se o problema é a citação, e nós sabemos que a citação é uma das realidades, não é um arrendamento, mas em qualquer processo, faz atrasar os processos extraordinariamente, a solução não é criar um tribunal de competência especializada. A solução é resolver aquele problema. se o juiz, e não leva mal a... não é uma crítica à magistratura em geral, mas se um juiz, nós sabemos que há juízes, ainda há dias, tive um exemplo extraordinário da segunda instância, que foi um recurso que subiu em dezembro do Tribunal de Castelo Branco para a Relação de Coimbra, complexo, e veio discutido a semana passada. A segunda instância funciona, razoavelmente, aliás, as médias, as médias são do melhor da Europa, são acima da média europeia, e o Supremo também. Mas se um juiz não cumpre os prazos, sejam eles o que... tenham eles a defesa que tiverem, nós o que é que vemos? Vemos uma reforma agora, e não quero estar a divagar muito, mas vemos uma reforma agora do processo civil, que basta ler o preâmbulo para dizer que a gente fica com a ideia que os advogados são os culpados de tudo. lê-se aquele preâmbulo, e os advogados são os grandes culpados. E aqui não há... aqui é que está o erro, é que não há culpados coletivos. Há pessoas que têm o seu trabalho em dia, com mais ou menos dificuldades. Há outros que não têm o seu trabalho em dia. E o que falta aqui é organização, disciplina, meios, instrumentos, equipamentos, etc. E não, mas opta-se sempre pela coisa mais fácil, porque é mais fácil, naturalmente, mudar a lei. E então se a mudança da lei for apenas mudar o nome às coisas, então é fantástico, do que mudar aquilo que é mais difícil, que é ver se as pessoas estão ou não estão a cumprir, se estão a trabalhar ou não estão, se cumprem os seus prazos, se não cumprem as secretarias, etc. Não é admissível, naturalmente, que... Pergunto, a culpa é do sistema se uma secretaria estiver um ano e meio para levar um processo concluso? Não sei se a culpa é do sistema, quer dizer... Acho que a culpa é de não haver um mínimo de controle e fiscalização, e sobretudo uma impunidade total sobre quem não cumpre. Depois, perguntar-me-á, mas é preciso verificar as situações concretas, porquê? É porque está lá só uma pessoa? Muito bem, mas essas situações, há o bom senso de quem fiscaliza, agora, que ninguém atende nessas situações, e depois, em vez de lhes mexer, se limita a fazer reformas da lei, isso é que não resulta. O balcão, espero que não venha a ser uma coisa parecida. Isto é, temos aqui um problema que os processos não andam, então tiramos dos tribunais, porque hoje em dia, de acordo consigo, parece que isto é uma... Bom, tirar dos tribunais é a solução para tudo. O melhor era extinguir-os todos, tirávamos tudo dos tribunais. Depois criávamos outras coisas ao lado, chamadas outra coisa qualquer, balcões, temos que chamar balcões, tínhamos o balcão das insolvências, o balcão da família, o balcão não sei o quê, e então parece que isso era a solução. É um completo erro, como é evidente. O balcão das injunções é talvez a coroa de glória dos nossos legisladores ultimamente, porque lá vai funcionando, mas repare-se aqui no caso do balcão, deste balcão, onde é que está, é um bom exemplo de um tiro que acerta ao lado. Onde é que estão os estrangulamentos, para além da citação, não é? Que era tão fácil de mudar, por exemplo, das ações discutíveis. Já teve o calvário da ação declarativa, já foi condenado o réu, seja lá qual for o caso, já foi condenado, já transitou. Depois temos que citar outra vez, para lhe dizer outra vez que tem que cumprir o que ele já sabe que tem que cumprir, mas não cumpre. E as sucessivas mudanças ao regime da execução andam para trás e para diante com isto. Umas vezes cita-se, outras vezes já não é preciso citar, depois já é. Eu faço ideia do que deve ser o trabalho de um juiz. Só à procura de ir ver qual é a lei que é aplicável a cada uma das sucessivas, para ver se naquele caso há citação ou não há, se é prévia, se tem que... De facto é uma coisa terrível e isso sim faz atrasar os tribunais. Portanto, as reformas feitas desta maneira são mais uma das razões por as quais as coisas estão piores. Então, neste caso do Balcão, e para terminar este comentário, onde é que se identifica, onde é que nós perguntarmos aqui, todos nós sabemos, estamos aqui, onde é que está o principal estrangulamento ao nível da execução? Ao nível da execução, a ação declarativa, lá tem os seus problemas, mas enfim, lá vai andando. Mas depois, e para nós advogados é o pior de tudo, que é quando nós já não sabemos como é que devemos explicar isso a um cliente, sobretudo se for estrangeiro. Que fica... coisa estranha isto. Porque a gente diz, então eu não ganhei, eu já ganhei. Ah, sim, mas agora... Temos todo um outro processo para levar as pessoas a perceberem que há um Estado de Direito. E que as sentenças são para se cumprir. É preciso convencê-los. Não pode ser uma coisa assim fácil, senão isto não tinha graça. Ora bem, essas são as situações quais? Em que há oposição à execução. É o que vamos ter aqui. Alguém tem dúvidas? Que vamos ter uma percentagem elevadíssima de oposição à execução. Ou seja, isto que pretende resolver. Que se diz, bom, isto vai resolver o problema das ações, mas aquelas que não têm oposição. Mas aquelas que não têm oposição são um número insignificante. Porque, sobretudo, nesta área do arrendamento, a gente já sabe que qualquer fundamento, ou mesmo um não fundamento, que haja para se opor e para dilatar um pouco, e estar mais um pouco na casa antes de resolver o problema, antes de entregar, vai ser usado. E aí vamos nós, e então o que é que tivemos? Bom, isto encurtou? Não, alargou. Porque além, vamos ter outra vez aquilo que já tínhamos, já temos hoje, mas antes tivemos que passar pelo balcão. Que vamos ver como é que funciona. Que não tínhamos que passar. Era só uma cartinha ou uma notificação. Uma outra crítica, já agora, que não posso deixar de fazer, aliás, acompanhando a Sra. Doutora Alvestina, é esta... É uma coisa que eu também tenho muita dificuldade em compreender, mas que vem... É uma coisa que o legislador português... Eu acho que isto é congénito. Já vem todos os legisladores... Tornou-se uma coisa permanente em Portugal. Todos os legisladores de todas as áreas, todas as épocas. Há coisa que eu não percebo. São sempre, quase sempre, juristas. Muitas vezes advogados ou magistrados. Que aplicaram ou desaplicaram as normas que estão a rever. E não aprenderam nada com a doutrina, a discussão e a jurisprudência. Eu não percebo. Como é que nós temos, não sei quantas... Então o arrendamento agora, temos uma inflação de livros... Até eu escrevi um, nunca tinha escrito nada sobre... Sobre esta matéria. Temos acórdãos, enfim, mais ou menos, para todos os gostos. Estão identificados os pontos onde a controvérsia é maior. Há uma nova lei com... E talvez bem nesse aspecto, em vez de ir para um código novo e tal... Modificações cirúrgicas. E essa nova lei não aproveita... Como já aconteceu com o Rau. Que não só não aproveitou para resolver problemas, controvérsias, jurisprudenciais do Rau. Como as piorou. Criou outras que não existiam. Como é o caso, por exemplo... Do conceito de residência permanente como fundamento. Como sabem, conceito que a jurisprudência levou anos e anos, décadas, do Código Civil. É definir o que era. Deixando a outra alternativa que existia prevista na lei, que era o não uso. A não habitação, por mais de um ano. De tal maneira que os advogados, em geral, 99% dos advogados, deixaram de usar como fundamento a não utilização. Era sempre a falta de presença permanente. Pois o Rau, eu até me custa, não sei, acho que não foi de propósito. Às vezes uma mente assim mais coisa. Olha que divertido. Vamos baralhar isto tudo. E os advogados agora têm que inovar. E em vez, deixam aqui de utilizar a falta de residência. E vamos começar a fazer jurisprudência em outra coisa. Porque já, aquelas jurisprudências, já estamos cansados. Não se justifica. Agora mais jurisprudência. Já houve 30 anos de jurisprudência. Não, agora vamos para a outra. E então acaba-se com o conceito. Mas nem isso sabem se souberam fazer bem. Porque tiraram-no das causas de resolução. Mas depois aparece ao longo da lei. Não se sabe bem como. E agora, espantosamente, aparece outra vez. Já vou mostrar daqui a bocadinho. Portanto, são situações que, francamente, eu estranho que se passe ao lado delas e não se aproveite a oportunidade. Um outro exemplo, que há pouco, quando o Dr. Sérgio Queixas estava a falar, me ocorreu, e que o Sr. Dr. Alves Dias também falou nisso, é, por exemplo, da ação de reivindicação. Eu não percebo. Qualquer advogado que trabalha nesta área, na prática, sabe que a ação de reivindicação de propriedade, hoje, é quase tão usada como a ação de despejo. Porque as situações de caducidade, hoje, afim, dá uns anos para cá, agora talvez um bocadinho menos, mas as situações de caducidade, designadamente caducidade por morte do inquilino, que dão origem à utilização desse tipo de ação, é extremamente corrente.